Obrigado, Sr. César Rômulo, pela grandiosa colaboração ao Painel Telebrasil. Passamos, então, à próxima apresentação. Conteúdo multimídia e serviços digitais. Para tanto, convidamos a doutora em comunicação pela Universidade Autônoma de Barcelona, consultora da Comissão Econômica para a América Latina CEPAL, órgão da Unesco, localizado no Chile, professora de após-graduação em TV Digital da Unesp e coordenadora do Centro Nacional de Referência e Inclusão Digital, projeto do Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia. Participa do grupo intergovernamental, que está organizando o Centro Nacional de Excelência e Produção de Conteúdos Digitais, com os senhores da doutora Cossete Castro. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite da Tele Brasil. E hoje eu vou apresentar para vocês comunicação digital e indústrias de conteúdo. Bom, esse trabalho, ele está baseado em reflexões que André Barbosa Filho e eu fizemos desde 2005 para tratar de uma nova ordem tecnológica, que é um conceito que a gente vem desenvolvendo nesses últimos anos. uma nova ordem tecnológica, porque perpassa a tecnologia e porque ela tem mudanças técnicas, políticas, econômicas, de comportamento, envolvendo toda a sociedade. Só para lembrar, nos últimos 50 anos, nós passamos por mudanças grandes, extremamente importantes. Isso não significa que, desde que o homem é homem, a gente não passe por mudanças tecnológicas. Mas eu vou me reter apenas aos últimos 50 anos. Por exemplo, há 50 e poucos anos, Assis Chateaubriand colocou 200 televisões no Rio de Janeiro, espalhou 200 televisões e começou o processo de TV aberta no país. Nos anos 60, a chegada do videotape permitiu as gravações, permitiu que as câmeras também melhorassem e, se pudesse fazer jornalismo de rua, saísse dos estúdios. Nos anos 80, nós tivemos os vídeos cassetes, o CD, depois o DVD, a chegada do controle de remoto nos colocou no sofá bem instalados. Depois, nos 90, nós tivemos a TV por assinatura, internet, a chegada dos celulares cada vez menores e a digitalização. Com essas mudanças, nós tivemos também, como diz Jesus Martim Barbeiro, novas formas de estar e perceber no mundo. Eu vou falar aqui, hoje, pelos 30 minutos que eu tenho, somente das dimensões técnicas e de comportamento. E vou começar pela técnica. Hoje, a gente usa computador, internet, chats, e-mails, páginas web. Os jovens, basicamente, usam blogs, ou os pesquisadores usam blogs, usam fotoblogs. E existem novas narrativas sendo feitas através dos computadores, dos celulares. E, mais especificamente, um pouco mais no futuro, no Brasil, através da TV digital, da IPTV e também da convergência tecnológica. Há transformações no comportamento muito importantes e que precisam ser sempre observadas, principalmente no meio empresarial. O uso dos computadores e dos celulares, eles ajudam a modificar a forma de relacionamento ao mundo, como eu comentei antes. E isso, a gente pode observar pelo Orkut, que os jovens usam no Brasil massivamente, os blogs e fotoblogs, e da produção de fanfics. Eu não sei se vocês conhecem o que são os fanfics, mas, provavelmente, filhos e netos, o pessoal da geração até 20 anos, 25 anos, está se expressando muito em aproveitar um personagem que goste, vamos dizer, a garotada com o Harry Potter e os personagens de Harry Potter e, a partir daí, criam histórias paralelas, que pode ser da Herminione, da família dela, ou, vamos dizer, para as gerações da minha idade, um personagem como Batman desenvolver histórias de Robin ou mesmo do mordomo Alfred e, a partir daí, construir novas histórias. Então, hoje, quando dizem que a juventude não produz e não lê, não é verdade, não acreditem nisso. Os jovens produzem de outra maneira, diferente da nossa. Hoje, por exemplo, o celular é uma extensão do corpo. Eu, por exemplo, uso o celular muito além de telefonar e receber telefonemas, ele é o meu despertador, é a minha calculadora, é a minha agenda, eu uso câmera, vídeo, todo o trabalho, eu sem celular não vivo e imagino que a maioria de vocês, que não só são do ramo, mas também utiliza o celular o tempo inteiro. Também se estabelecem, para além das relações comerciais, relações afetivas, através da internet e do celular. Não só se utiliza os e-mails para mandar cartas, relatórios, mas também para cartas afetivas. A conversa no MSN e com uma câmera, ela é quase presencial, quase. Nós temos novas linguagens que os pesquisadores vêm estudando, seja o internetês, na internet, que reduz cada vez mais a linguagem, ou os torpedos, que a garotada toda usa e a população de baixa renda também usa bastante. Fora isso, nós temos a Internet 2, que possibilita o compartilhamento de dados, construção coletiva de saberes, através de Wikipedia, Orkut, MySpace e alguns outros espaços na internet. A gente fala muito de inclusão digital, usando dados do Comitê Gestor de Internet, nós temos, pelo menos de 2007, nós temos 20% de pessoas que têm computadores em casa e 17% que têm computadores com internet. Eu diria que esse número deve estar bem maior, já que foram vendidos 10 milhões de computadores em 2007. Mas não tenho esses dados para comprovar. Eu gostaria de falar de algo que a gente não tem falado, que não são aquelas pessoas que não têm nada. Eu gostaria de falar dos excluídos que têm computador, celular e telefone. Esses excluídos, que a gente fala há pouco, são de dois tipos. As mulheres. Eu coloquei as donas de casa, mas não só as donas de casa. Historicamente, as mulheres não foram educadas para usar tecnologia. E é fácil a gente ver uma mulher pedindo ajuda para usar o celular ou para usar a internet. Muito mais do que os homens que, historicamente, trabalham com tecnologia, estudam tecnologia. E existe uma exclusão que também é bastante grave, que é a que existe, aquela acima dos 40, 50 anos, que são as pessoas que vieram de uma cultura impressa, que eu acho que é a maior parte das pessoas que estão neste plenário, apesar de as luzes me impedirem de ver muito bem. Como no meu caso, nós viemos de uma cultura impressa, nós aprendemos com livros. Quando eu era pequena, eu me lembro que a minha mãe me dizia menina, presta atenção, uma coisa de cada vez. Hoje, os nossos jovens, e quando eu falo jovens, são abaixo de 30 anos, porque a juventude se estende cada vez mais, os nossos jovens, eles têm muito mais capacidade de diluir a atenção e fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eles falam no MSN, eles baixam o download, eles fazem o trabalho de casa, ou o seu trabalho que lhes rende dinheiro, fazem tudo ao mesmo tempo. Eles vieram da fase da televisão, do videojogo, da internet, dos celulares. São esses jovens que vão poder nos ajudar a construir uma indústria de conteúdos digitais interativos e interoperáveis para diferentes plataformas digitais. Quando eu falo interativos, eu falo com o canal de retorno, televisão digital com o canal de retorno, onde as pessoas possam realmente participar. E falo de interoperáveis, porque, por exemplo, no caso da TV digital, o Brasil tem o modelo japonês brasileiro, o Uruguai recentemente aprovou o modelo europeu, e o México, que são os três países da América Latina que tem TV digital, o México segue o modelo norte-americano. Se nós não produzirmos conteúdos que sejam, que possam falar nessas três linguagens, nós vamos estar acontecendo a mesma coisa com o DVD, que não podia passar de um lugar para outro, ou com as bitolas de trens que chegavam na fronteira, paravam porque era diferente. Então, isso a gente tem que evitar em tempos de globalização, de pensar novos modelos de negócio, isso não pode acontecer. Quando eu falo em plataformas digitais, eu estou falando em plataformas para TV digital, celulares, rádio digital, que logo estará chegando, cinema digital, computadores, IPTV, e, obviamente, videojogos. No ano passado, eu produzi, eu coordenei para a CEPAL Unesco um trabalho do Grupo 13, que é o Grupo de Conteúdos da Sociedade da Informação, sobre as indústrias de conteúdo na região. Foram 11 países, Argentina, Brasil, Bolívia, Colômbia, Chile, Equador, o México não é a América Latina, mas, dentro dos padrões econômicos, ele é nosso irmão, mais do que dos Estados Unidos, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Foi um estudo das... Qual era a situação das empresas e das futuras empresas de conteúdo? Qual era a preparação das empresas e estados? Isso porque, segundo a Unesco, o peso econômico dessas indústrias culturais e de entretenimento é de 1,3 bilhões de dólares ao ano. Só que a América Latina, em termos de conteúdo, ela representa apenas 30%. Bom, na pesquisa, a gente trabalhou com diferentes conceitos. A indústria cultural, a indústria criativa e a indústria de conteúdos. A indústria cultural, vocês já conhecem, vem da Escola de Frankfurt, com Walter Benjamin, não vou me reter nessa parte. E nós fizemos uma diferença entre criativa, que, em geral, o pessoal da área da cultura utiliza, e conteúdos. Porque as criativas incluem museus, artesanato, design e fugia do nosso âmbito de estudo. Então, nós trabalhamos com conteúdos, que incluem as indústrias de comunicação, como a gente conhece, mais tradicionais, de entretenimento, educativas. Mas também incluem as plataformas digitais, os celulares, a TV digital, a rádio digital, cinema digital, e processos de convergência tecnológica. Ou seja, que onde elas podem trabalhar em conjunto. Principalmente, a indústria de conteúdo, ela tem uma diferença fundamental. O público interage. Ele pode produzir conteúdos e gerar informações. Antes, há 10 anos, nós tínhamos um público que era apenas receptor. O mercado de conteúdos está em expansão, mas os conteúdos vêm dos Estados Unidos, basicamente, dos Estados Unidos e Inglaterra. Uso de diferentes plataformas. Significa produção de conteúdos, de áudio, vídeo, dados para computadores, TV digital, como eu já falei, rádio, celulares, videojogos, palmas, iPods, em separado ou a partir de projetos de convergência. As linguagens são diferentes. Eu não posso produzir um vídeo de duas horas para o celular, como os senhores sabem, mas eu posso fazer um de um minuto. Eles têm que serem adaptados a cada plataforma. Um estudo da PricewaterhouseCoopers, em 2007, aponta a América Latina como uma das regiões mais rentáveis para o recebimento de bens e serviços multimês. Ou seja, a gente pode produzir, pode desenvolver uma indústria de conteúdos, e teremos mercado. A Digital World da América mostrou que os latinos, infelizmente, representavam apenas 7% desse mercado dominado pela Europa e Estados Unidos. Há um amplo mercado de produção de conteúdos, pode ser no setor de governo, que aí a gente pode pensar em matrículas para as escolas, imposto de renda, pagamento de taxas. E saúde, hotel e medicina, pode-se marcar consultas, entretenimento e trabalho. E justiça, haver processos pelo celular, educação de distância e comércio. E aí eu me lembrei dos nossos atrasos das companhias aéreas, a Gol e a TAM. A TAM nos avisa quando confirma uma passagem pelo celular. E a Gol está fazendo um projeto no trecho Rio-São Paulo, São Paulo-Rio, onde os passageiros que não têm mala podem fazer o check-in pelo celular. Esses mercados podem e devem misturar plataformas digitais para além dos triple plays. Bom, eu vou passar as categorias, porque eu estou vendo o meu tempo, estou ficando preocupada, porque eu não vou dar conta. Vou passar as tendências e vou falar um pouquinho para vocês. Entre os estudos, nós observamos alguns problemas, como de legislação, porque as legislações não combinam entre os países. Então, o que pode fazer um, não pode fazer o outro. Por exemplo, as teles podem atuar em televisão por assinatura. Na Argentina é um processo novo que está acontecendo. Eu coloquei radiodifusão ali. No Brasil, não. No Chile não há lei específica sobre o tema. Mas, se os senhores observarem, nos demais países não tem dados sequer. Nós temos um problema de dados profundos nesse setor. E existe em todos lei de radiodifusão. No Brasil, nós estamos trabalhando a PL 29. E países como Paraguai e Uruguai sequer têm uma lei do audiovisual ainda. Alguns resultados da pesquisa. Há mais de 75% de celulares pré-pagos na América Latina, refletindo o poder aquisitivo, que não é uma novidade. A consequência, se a gente pensar em compra de conteúdos digitais via celular, é um problema, porque a maior parte já tem cartão. A nossa população latino-americana e brasileira, elas têm baixo poder aquisitivo. O uso de gatos, eu escutei na semana passada, os catnets, ou TV por assinatura ilegal, não é uma regra brasileira, como a gente poderia pensar. Ela ocorre em todos os países. Mas, em apenas três, nós tínhamos dados oficiais. Ou seja, há um estudo específico sobre isso. Tem 39% de TV por assinatura ilegal no Chile, 36% no México, 30% no Peru. A indústria editorial, o hábito de leitura na região, se restringe a dois livros ao ano. Argentina e México são importantes editores. Celulares. Eu já vi que o meu tempo... Eu tenho mais 10 minutos. Oba! Obrigada, senhores. Argentina e México são importantes editores. E, recentemente, os meios de comunicação informaram que, no Brasil, nós estamos lendo quatro livros ao ano. Enquanto, na Espanha, que é um dos países que menos lê na Europa, eles leem 18 livros ao ano. Rapidamente, aqui, sobre celulares, a fonte e a teleco. Eu gostaria de salientar que o único país que tem uma densidade de mais habitantes, mais celulares por habitantes, é a Argentina, e o número de celulares reduziu 1%, de celulares pré-pagos reduziu 1%. Mas, ainda assim, a Argentina, por exemplo, tem 90% de celulares pré-pagos. Em termos de população, os países que têm mais celulares é Uruguai e Venezuela e Argentina, como eu já citei. Embora, em termos de representatividade, Uruguai e Venezuela não sejam muito grandes. O Brasil, eu coloquei os dados de 2007 para acompanhar os demais países. Nós devemos estar em 127 milhões, talvez com a promoção de maio do Dia das Mães, já tenhamos chegado a 128 milhões de celulares. Mas, como os demais países, nós temos 80% de pré-pagos. Alguns resultados também. O Brasil, o Peru e a Bolívia têm a produção de livros incrementada pelos livros didáticos, ou seja, não é literatura. E eu gostaria de, nesse caso, dar um exemplo do que acontece no Japão, onde nós temos uma cultura absolutamente diferente de celulares. Não é comparável, mas eu acho que serve de exemplo. Lá nós temos o caso dos escritores de celulares. As novas narrativas para celulares no Japão incluem um milhão de vendas de livros feitos, novelas feitas para celulares. Entre os dez livros mais vendidos, esse em 2007, no Japão, cinco são livros para celulares. Indústrias de cinema e discográfica. Elas têm o mesmo problema, que é a ocorrência de mercado pirata, de cópia pirata. Alguns casos, as errações pirateadas, tanto de filmes quanto de CDs, chegam a 70% do mercado. Isso se repete na cópia de livros, que é em menor proporção. Isso se não chegarmos nas universidades, onde cada curso tem uma loja de fotocópias ao lado. Nos jogos eletrônicos, Argentina, Brasil, Chile, México e Uruguai produzem videojogos. Mas, e isso é importante, o Brasil detém o quarto lugar na produção mundial, com o Paraná sendo o estado que está na frente na produção de videojogos, seguido de Minas e Rio de Janeiro. É um bom momento de a gente incentivar, não só comprar produtos estrangeiros, em videojogos para celulares, mas nós incentivarmos a produção nacional, que é feita de garotos e garotas, jovens de até 25 anos, que são os nossos novos empreendedores, que têm que aprender a ser empresários e a gente colaborar também com o desenvolvimento dessa indústria de conteúdos. Produção independente para a TV. Infelizmente, o Brasil perde para a Argentina, para a Colômbia, para o México e para a Venezuela. Nesses países, há um forte incentivo do governo e as empresas de comunicação compram produção independente. Ou seja, no processo de compra, produção, distribuição, há uma diferenciação no mercado com seus papéis mais claros. E eu gostaria de lembrar que o Ministério da Cultura tem feito um belo trabalho de incentivo à produção independente, mas ainda é pouco. Se precisa incentivar muito mais. Conteúdos para celulares. O Brasil é um dos países que mais incentiva a produção, através de projetos como o vídeo de bolso, projeto de filmes um minuto, uso de diferentes plataformas. Ela representa o mercado ainda a ser descoberto. É nesse processo que nós estamos de trabalhar as plataformas, conteúdos em separado ou em conjunto para as diferentes plataformas digitais. E eu gostaria de lembrar que existem 450 milhões que falam espanhol e outros 250 milhões no mundo que falam português. Isso sem contar pessoas que falam inglês, que a gente também pode fazer conteúdos para a língua inglesa. Bom, a novidade que eu trago e que eu gostaria de partilhar com vocês, eu tive a honra de participar e ser uma das delegadas no encontro de 26 países em El Salvador, no ELAC, da Sociedade da Informação, onde houve uma proposta brasileira de criação de centros de excelência em produção de conteúdos digitais, interativos e interoperáveis. Esse projeto, ele está sobre a coordenação do Ministério da Ciência e Tecnologia, com a participação de diferentes ministérios e também da empresa pública de televisão. Gostaria de lembrar que como foi o Brasil que apresentou o projeto, ele foi aceito por unanimidade há três anos em quem falava em conteúdos, em âmbito mundial, se falava só em tecnologia, e hoje se nota que há uma grande preocupação em o que nós vamos colocar dentro das plataformas digitais. E o Brasil, como foi o proponente e é o maior produtor de conteúdos audiovisuais na América Latina, ele ficou com a responsabilidade não só de montar o seu centro de excelência no Brasil, como de estimular a criação do centro de conteúdos regional, latino-americano e caribenho, estimulando também o desenvolvimento de centros de excelência em outros países da região. Qual é o papel desse centro? É o estímulo à produção de videojogos, conteúdos para celulares, TV, rádio, computador e cinema digital, e principalmente para processos de convergência tecnológica. Qual é a característica desses projetos? Interativos com canal de retorno, interoperáveis, que eles possam ser usados para diferentes padrões tecnológicos, que eles tenham acessibilidade, ou seja, as pessoas com problemas de audição, visão, cadeirantes, possam ter acesso, que tenham usabilidade, pensando nas nossas populações e grupos sociais que não conseguem utilizar bem ainda as tecnologias, e que sejam projetos interregionais. Projetos interregionais para fazer com que as pessoas possam, desculpe, os projetos possam valorizar iniciativas de diferentes regiões, que não seja só a região sul e sudeste, a desenvolver projetos de conteúdo, mas também o norte, o nordeste, o centro-oeste, todas as regiões brasileiras. Quem pode participar desse centro de excelência? A academia, que é onde os pesquisadores estão, as empresas, institutos de pesquisa e desenvolvimento, e o terceiro setor, porque, afinal, se quer que as comunidades também produzam conteúdos. Para finalizar, no futuro, o que nós temos pela frente? Nós temos muito trabalho nas diferentes espaços, seja empresas, academia, governo, muito trabalho pela frente, precisamos realmente de investimento. Nós precisamos de formatação de novos currículos de nível médio e nível superior, porque os cursos separados, como nós tínhamos, temos até então, eles já não dão conta das necessidades de multiplataforma, multidisciplinaridade, que as novas tecnologias impõem. Nós precisamos de formação de profissionais com perfil multidisciplinar, ou seja, não adianta ser só de comunicação, não adianta ser só técnico-informática ou engenheiro. Nós temos que conversar e dialogar e entender os diferentes processos. Precisamos de novos tipos de pesquisa e novos pesquisadores, porque esses pesquisadores terão que ser multidisciplinares. E precisamos de uma nova lei de comunicação eletrônica que integre as plataformas e discuta compartilhamento de redes. E também diminui essa diferença de telecomunicação e rádio difusão, porque com tempos de novas tecnologias digitais, as fronteiras se diluem cada vez mais. Nós temos de bom novos atores sociais, novos produtores de conteúdos para diferentes plataformas digitais, principalmente com a participação do público. Nós temos um público que cada vez mais quer participar e está mandando mensagem através de celulares, através de e-mails. Ele quer participar. E temos, finalmente, um amplo mercado a ser desenvolvido. Nós podemos ser e devemos ser o grande centro de produção de conteúdos digitais, interativos e interoperáveis, não só no país, mas em termos mundiais. como o senhor César Romulo antes colocou, nós temos tudo para ser um grande país exportador de conteúdos. Senhores, muito obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.